nosso último carrinho mostra aqui a caixa esse carrinho é da Inglaterra não é do Brasil posso? vamos puxar aqui então aqui está ele é o número 181 de 1300 se eu não me engano é com tiragem limitada na verdade tinha três carrinhos aqui mas o pai comprou ele já com dois só o outro era do exército também um carro antigo, um Calliambeck aí tem esses dois aqui eu comprei principalmente por causa desse carrinho aqui o carrinho de bombeiro ele é pesadão é Duxford, Hanfield, Cambridge é o Cambridge do bombeiro de Cambridge é esse aqui olha só que legal levanta a escadinha aqui dá para tirar a escadinha legal mostra aqui direitinho mostra a frente agora esse aqui você mostra galera esse aqui olha é de militares exército isso olha legal aqui é plástico e aqui é de ferro eu tinha um carrinho igual esse só que ele era gigante de bombeiro e eu brincava com ele vou mostrar esse aqui de novo porque o pessoal não viu direito olha a frente do lado em cima e atrás e com isso nós fechamos hoje o nosso vídeo o que a gente vai pedir? like e dá joinha e como como aperta no sininho isso e vai lá e se inscreve no canal que a gente vai fazer bastante vídeo legal e depois nós vamos gravar como fazer uma barraca sem precisar comprar no shopping uma barraca do batman é então tá galera tchau um abraço tchau